Eu não devia dizer, nada explica um amor assim Se eu não pude esquecer, não, cantei, chorei, não sei Eu só queria saber te confessar Me peguei a viajar, por de sol, estrada e mar Eu só queria saber te confessar Quando visitei teu coração Sem perceber, me apaixonei Eu vi a tua luz, farol no mar da solidão Aurora boreal, nada é igual Se a gente quer bem Paixão continental O infinito de uma estrela Uma cidade, um lugar, feito pra gente ficar feliz Mais uma nave estrangeira, pousou e te levou Eu só queria saber te confessar Me peguei a viajar, por de sol, estrada e mar Eu só queria saber te confessar Quando visitei teu coração Sem perceber, me apaixonei Eu vi a tua luz, farol no mar da solidão A aurora boreal, nada é igual Nada é igual Mas uma nave estrangeira, pousou e te levou Eu só queria saber te confessar Eu só queria saber te confessar